Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melucio, canal de novo, estou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, os Alanios Toninho aqui com vocês. É isso daí, meus amigos, Alanios Toninho com a gente aqui, porque nós temos que falar novamente de King of Fighters, pois tivemos um trailer novo revelado aí recentemente no canal da SNK, trazendo Antonov como novo personagem para poder entregar o roster desse jogo maravilhoso. Então é sobre ele que nós vamos comentar aqui, obviamente fazer o react primeiro, e também tecer alguns comentários sobre o personagem. Se você está curtindo os vídeos de KOF, deixe seu like, se inscreve aí no canal e ative o sininho para não perder a informação dos próximos vídeos, galera. É uma régua do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acompanhem as nossas lives lá no Twitch, que estão acontecendo praticamente todos os dias. Link aqui embaixo no comentário fixado, está rolando muitos sorteios lá bem da hora para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar a ver aqui o trailer desse personagem delicioso. Deixa eu dar uma ajustada no som aqui, para não ficar muito alto para a galera também. E sem mais delongas, meu amigo, bora lá ver qual é. Antonov. Hein? Mano... Essa eu não esperava mais de jeito nenhum. O bicho é parrudo, hein? Galaxi Anton Wessling. Mano, essa pegou de surpresa, hein? Eu jurava que iam colocar a Angel no meio da parada ali. Só uma observação da gente continuar, pelo menos eles aprenderam. No título não está o que formou time, essas coisas, entendeu? Verdade. E ali embaixo o símbolo do time, cara, é a cara dele ali, ó. Vamos continuar esse negócio aqui para a gente ver. Hein? Socão? É, esse bicho já dá para saber que vai arrancar um dano ferrado, né, velho? Vai causar um dano ferrado, na verdade. Eita! Nossa senhora! Nossa! Nossa! Concentrou e deu ali, viu? Ó, os combos do cara que dá, olha. Eita! Eita! Cara, a tela do jogo até treme com as porradas que o cara dá. Malandro! Putz, hein? Ai, 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 coitado. Doeu minha coluna com essa ali. Rapaz do céu, da hora, hein? E ali no final, confirmando, tem todas as plataformas ali. Exatamente, cara. Todas as plataformas ali, o joguinho vai sair. Playstation, Xbox, Steam, Epic. Vai estar tudo ali, mano. Disponível em tudo que é lugar para vocês. Eu não manjava quem era esse personagem, sendo bem sincero. Eu não cheguei a jogar o KOF 14, entendeu? Eu já falei isso algumas vezes. Não manjava quem que era esse personagem. O gameplay dele é bastante interessante, mas ele é um estilo de personagem, sim, né? Pelo gameplay, obviamente. Mecânicas e tudo. Não é muito o meu estilo, porque eu achei ele bem lento. Apesar de que ele batendo, ele deve causar um dano ferrado no oponente, entendeu? Para poder compensar a falta de velocidade que ele tem. Mas os combos, cara, algumas strings que eles mostraram aqui para o personagem, eu achei bem interessantes, cara. Eu achei ele com umas pancadas que me lembrou o Krauser, né? Eu acho que ele não colocou o Krauser no lugar dele, na moral, mas enfim. Que ele foi o boss ali do Fatal Fury. Ah, o boss que veio depois do Geese, né? Inclusive, ele tem um socão ali que é igualzinho do Krauser, cara. Não sou com o que ele dá na barriga. Eu achei que ficou bem feito, sabe? Eu achei que ficou legal aí o que eles mostraram. Mostrou uma mecânica ali de cancelar um especial ali, né? Porque ele brilhou rosinha. Não tinha visto isso daí antes. Eu achei interessante o que eles fizeram enquanto 9 ali. Mudaram bastante o design dele. No Coffee 14 ali, ele estava bem mais simplista mesmo ali. Era só um cara sem camisa e já era, né? Aí mudaram o cabelo, mudaram a barba, colocaram essas faixas. Ficou bem legal mesmo. Eu achava ele um personagem fraco, né? Então, eles tiraram ele aí de um ponto estratégico da história ali, aparentemente. Colocaram ele dentro do roster principal. Vamos ver aí como é que vai ser, né? A questão de gameplay com eles. Vai ser um personagem gostoso de jogar ou não. Mas, me parece sim ser aqueles bonecos grandão que bate e causa dano, sabe? Achei legal o fato dele estar no time com o dinossaurão ali e o Ramon. Achei bem interessante isso. Eu não esperava. Eu esperava qualquer outro boneco, menos ele. Mas, eu não sei. Eu tenho a impressão de que combinou ali, na questão de gameplay, pelo menos. Embora eu gostasse mais da Angel. Acho que a Angel faria mais sentido aí dentro do que a gente já conhece, né? Mas é uma novidade que não ficou ruim. Só ficou surpreendente. Isso aí pode afetar alguma coisa em termos de história também, não? A formação desse time. Sim, geralmente cada time tem um próprio final que acrescenta alguma coisa na história, né? É a questão de depois ver o que a Seneca pensou em termos de história pra colocar esses caras no mesmo time, né? Será que é só uma questão de, ah, não, porque eles... Vamos lutar junto, mas o que uniu esses caras, né? O que uniu eles depois do torneio anterior, né? São coisas legais que a gente começa a pensar a respeito ali. No caso da Angel, por exemplo, né? A história delas acaba lá no KOF 2001. Então, depois disso, ela não voltou mais em momento algum, né? Então vai saber aí o tipo de malabarismo que eles teriam que fazer pra trazer ela de volta. No entanto, foi um time legal. O personagem tá interessante. Embora eu acredite que poderiam ter feito algumas outras escolhas, ele colocar outros personagens que lutam da mesma maneira, vamos falar assim, que seriam mais legais ali pros fãs. Mas eu não acho que ficou ruim, não. Foi uma surpresa interessante. Agora é pegar e jogar com ele pra ver realmente se ele é legal. E eu achei bacana, mano. Eles mostraram aqui um tapão que ele dá no chão. Aqui, ó. Ele dá um tapão no chão que pega a distância, velho. Que da hora. Ele é um estilo de zanguife do King of Fighters, sei lá, velho. Porque o bicho é muito patola, cara. Jesus Cristo. Só não tem agarrão assim, né? É, eu fiquei com essa impressão também. Que ele parecia mesmo uma parada meio zanguefe ali. Sinceramente, achei que algumas coisas dele ficaram bem parecidas com o Krauser, sabe? Mas, de um modo geral, esse socão que ele deu agora aí, por exemplo, é igualzinho do Krauser, cara. Ele parece um boneco bem pesado, né? O tapão no chão ali eu já vi no Goro. A questão de gameplay dele, eu não achei algo tão surpreendente assim na questão de criatividade. Mas eu achei interessante ele ser um bagulho de um cara pesado que bate muito e tudo mais ali e faz uns combos que parecem legais, né? Bom, interessante, né, mano? Vamos esperar aí poder ver agora o que a SNK vai aprontar pra gente nos próximos trailers. Quais personagens aí eles vão revelar pra nós aí. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam aí de Antonov como um personagem aí integrando o roster de King of Fighters XV? Se vocês gostaram dessa combinação aí do time deles, entendeu? Então deixa aí embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver o indicador de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada ao fim esquerdo e direita? O indicador de vocês. Até mais... Tchau, tchau.